Olá, você que vai fazer o concurso para o FJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, você viu o edital publicado. Isso mesmo, nós temos a banca sendo a Fundep. Veja, são 28 vagas, 27 para técnico administrativo, nível médio, e uma para arquiteto e urbanista, nível superior. As inscrições vão de 13 de fevereiro de 2023 a 22 de março de 2023, e as provas acontecendo dia 7 de maio de 2023. Temos um tempinho para a gente poder estudar. Que tal 2023 você ser um funcionário da UFJF? Nada mal, não é mesmo? Olha, muito prazer, eu sou a professora Zezabarino e eu trabalho com a matéria mais bonita do mundo, que é o português, mas que também é aquela que mais reprova nos concursos públicos. E eu vou agora conversar um pouquinho com você sobre o edital e também resolver com você umas questões da banca Fundep, para que você possa conhecê-la. Então, vamos lá. Observe o seguinte, o conteúdo programático para o concurso, ou seja, o que será cobrado nesse concurso, só será divulgado no dia 18 de janeiro de 2023, né, num anexo 4. Então, eu peguei aqui um concurso anterior da banca Fundep, um concurso recente, com um programa aqui de nível superior. Não muda muito para o nível médio, não, tá? Normalmente o que altera aqui é a dificuldade ou facilidade na leitura do texto. Então, você vai ver o seguinte, aqui diz, compreensão e interpretação de texto. Compreender é o ato de entender o texto. Então, as respostas estarão explícitas lá. Agora, a interpretação, ela já gera uma leitura de pressupostos, de subentendidos, ou seja, a leitura da entrelinha que estará o quê? Totalmente amarrada ao sentido do texto. Então, só da gente saber se aquilo é uma questão de compreensão ou de interpretação, e a gente descobre isso pelo enunciado, a gente já consegue saber como procurar isso no texto. Também a questão da significação das palavras, que sempre tem que ser analisada com base no contexto, ou seja, é na situação na qual aquela palavra se insere. Temos aqui a questão de gêneros e tipos textuais. Quando a gente fala, por exemplo, em tipologia textual, você sabe a diferença de um texto expositivo para um texto argumentativo? Pois é fácil você identificar. Mas e se naquele texto eu tenho lá uma parte narrativa, uma parte descritiva e uma parte expositiva? O que é aquele texto? Pois é, a gente mostra para você que pelo enunciado você consegue saber o que você deve responder. Veja que aparecem também as figuras. Por exemplo, a figura de linguagem. A gente tem a metáfora e a comparação. Você sabe a diferença de uma para a outra? Você quer aprender isso num minuto? Por exemplo, se eu falo para você assim, ele é um tigre, certo? Isso é uma metáfora, porque eu disse que ele é um tigre. Porque nós temos aí características semelhantes entre ele e o tigre. Talvez a força, a beleza, coisa desse tipo. Agora, se eu disser ele é como um tigre ou tal qual um tigre, o simples fato de eu colocar esse conector aí, como ou tal qual, isso vira contaração. Está vendo? É assim que a gente tem que aprender, de uma maneira leve e rápida, não é? E indireta ao que é necessário. Veja que a questão da articulação textual e da coesão e da coerência. Você vai observar que a gente tem, por exemplo, o uso das conjunções determinando que uma coesão dentro do texto. Você vai ver que um pronome demonstrativo, este, esse ou aquele, pode determinar que o seu texto fique coerente ou não. Então, o uso do pronome relativo, tá? Ele foi usado devidamente? Eu usei onde, aonde ou de onde? Precisamos saber isso daqui. Mas de uma maneira bem direta, bem focada para a banca. Agora, olha só, temos aqui a morfocintase, ou seja, tanto a parte da morfologia, que é o emprego e o reconhecimento das classes de palavras. Veja que nós não estamos falando aqui sobre sintase, é classe, é morfologia. Então, nós estamos falando das dez classes gramaticais. Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, adverbio, preposição, interjeição, conjunção, tá? Então, você vai notar que você não tem simplesmente que saber que aquilo ali é um pronome, por exemplo. Você tem que saber empregar aquilo ali. É aqui que vai entrar, por exemplo, você saber quando você usa o pronome oi e o pronome liê. E será que esse pronome oi ou liê, eles devem ficar antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo? Ou seja, a colocação pronominal. Próclise, mesóclise e ênclise. Então, veja que numa palavrinha, numa expressãozinha tão simples, a gente tem muita coisa para estudar. E não é só verbo, como aparece aqui, não, tá? Flexão, conjugação, vozes, correlação verbal. Não, não, não é só isso. São todas as classes de palavras. Todas as dez classes. E também a formação da palavra. Você sabe que às vezes você tem uma palavra, você pode dar um prefixo a ela, ou um sufixo, ou os dois. Ou os dois serem colocados ao mesmo tempo, né? Pode ser que a gente una duas palavras e altere o som, ou não altere o som. Tudo isso vai me dar a questão da derivação, ou a questão da composição, ou até do hibridismo, quando há o envolvimento de palavras, de idiomas diferentes. Isso a gente estuda em formação de palavras. Veja que nós também temos que observar que aqui falou o morfo sintaxe. E a sintaxe, ela está aqui, ó. Estrutura da oração e do período. Aspectos sintáticos e semânticos. Então, aqui, aparecem aqueles termos da oração. Então, a gente tem sujeito, predicado, transitividade verbal. Nós temos os complementos verbais, objeto direto, indireto, adjunto, dinominal, adverbial. Complemento nominal, tá? Posto, vocativo, predicativo, agente da passiva. Nossa, quanta coisa num nome tão pequenininho. Pois é. E olha, você tem também que compreender o sentido daquilo ali dentro. Sempre que aparecer o termo semântica, quer dizer sentido. Você sabe que, por exemplo, você analisar um termo como adjunta dinominal ou como complemento nominal, o sentido pode modificar na frase? Dependendo do caso? Sim, porque às vezes a frase gera uma ambiguidade. E conforme você classifica como complemento ou como adjunto, aquilo ali pode ser o alvo da ação ou o agente da ação. Modifica totalmente o sentido. Veja que também se fala aqui da questão das orações. Então, a gente saber se a oração é coordenada ou se ela é subordinada. Que tipo de subordinada? Será que ela é adjetiva, adverbial, substantiva? Será que eu tenho ali uma oração reduzida? Você acredita que essas orações têm, assim, uma característica? Que se você souber, você bate o olho nesta oração e você já sabe a classificação? Não acredita, não? Pois é. 39 anos de experiência em concursos públicos mostram como a gente deve ensinar isso para um aluno, não é verdade? Você vai notar que aqui diz o seguinte, a concordância, a regência, a crase, a pontuação, tudo está aqui dentro. Bem como a colocação pronominal, que eu já te falei agora há pouco, da questão da próclise, mesóclise ou ínclise. Veja que ainda tem a parte da ortografia oficial, que não é só olhar se a palavra escreve com G ou com J, né? Se escreve com S ou com Z. Não. Aqui nós temos aquelas expressões que causam dificuldades de encontro A ou ao encontro de. Será que o afim é junto ou será que o afim é separado? Será que o A é com H ou o A é sem H? Será que eu uso Onde ou Aonde ou de Onde? Não é como eu falei para você agora há pouco? Também entram aqui os parônimos e os homônimos. Então você tem lá, por exemplo, a situação de saber se é ratificar ou retificar, infringir ou infligir, tudo isso pode ser cobrado aí dentro. Bem como o emprego do hífen. Você sabe o emprego do hífen? Principalmente, você sabe o emprego do hífen com o novo acordo ortográfico? E a acentuação gráfica? Você conhece o novo acordo ortográfico? Está aqui, ó, acentuação. Então precisamos saber isso. Bem como a questão da variação linguística. Será que naquele texto nós temos marca de oralidade? Será que naquele texto foi utilizada uma norma popular ou uma norma culta? O registro é formal ou informal? Então termos que nós precisamos conhecer de uma maneira rápida e focada na banca FUNEP. Não adianta eu pegar um programa, por exemplo, nesse edital aí, olha só, nós tivemos aqui, ó, a referência bibliográfica. Olha só essa gramática aqui, ó, do Celso Cunha, se você não conhece, a gramática ela é desse tamanho aqui, ó. Você vai pegar essa gramática inteira para poder ler? Para poder estudar? Ah não, Zezé, eu vou pegar uma apostila. Mas você acha que essa apostila, ela é baseada na FUNEP? Olha que não é só isso. Tem aqui, ó, mais uma gramática que é essa do Luiz Antônio Sacconi, uma gramática muito boa, mas também grande, né? Veja, tem aqui essa obra, Guia de Uso do Português, Confrontando Regras e Usos, que vai falar muito dessa questão dos níveis de linguagem, e temos aqui um livro especificamente sobre leitura, compreensão e os sentidos do texto. Imagine, aparece um programa para você, como esse, que é o programa do português todo, né? E aí, o que aparece aqui dentro para a gente? Uma bibliografia muito grande para poder ser estudada. E você não tem só português para estudar, não é? E além de tudo, você ainda precisa tomar muito cuidado com o fato de que você precisa estudar e fazer exercício, porque você só consegue ir bem se você fizer o exercício. Então, vamos lá. Observe o seguinte, pensando em ajudar você, veja só, Eu montei aqui um curso de português em questões comentadas da banca FUNDEP. Veja que são 100 questões de português, 100 questões da banca. Como eu trabalho isso? Bem, eu pego lá uma primeira prova, né? Atual da banca, e passo essa prova para você em PDF, Você faz essa prova, você resolve essa prova, Corrige lá com o gabarito que é disponibilizado para você. Logo em seguida, você vai assistir ao meu vídeo. E no meu vídeo, eu vou fazer uma por uma das questões. Mostrando para você o enunciado, Mostrando o possível pegadinha no enunciado, E explicando o conteúdo gramatical necessário Para você resolver aquela questão, tá? Ah, Zezé, eu fiz isso e ainda tive dúvida. Pois é, você pode mandar para mim a sua dúvida Que eu vou responder a você, certo? Aí depois você vai fazer mais uma prova e o mesmo processo. Nós vamos fazer isso com 100 questões. Todas da banca FUNDEP. Imagina como isso vai ajudar você? Pois é. Você conhece essa banca? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho dessa banca. Você vai observar o seguinte, Nós temos aqui essa questão, Que foi de 2022, da banca, Prefeitura de bom sucesso para auxiliar de farmácia. Foi de nível médio. Então veja só o que nós temos neste caso aqui. A cenária alternativa em que a reescrita do trecho do texto Desrespeita a norma padrão da língua portuguesa. Então é onde há aquilo que nós popularmente chamamos de erro E que a linguística chama de desvio ou transgressão da norma padrão Daquilo que é estabelecido pela gramática. Então quer saber onde a reescrita apresenta esse erro, certo? Então veja que na letra A trocou-se o onde pelo em que Na letra B trocou-se o onde pelo aonde Na letra C trocou-se o onde pelo aonde E na letra D trocou-se o de onde por donde Então primeiro a gente tem que entender um pouquinho sobre o uso desses termos aí. O que que você vai observar? O que que significa onde? Onde quer dizer em que lugar Onde quer dizer em que lugar E aonde? Aonde você troca essa preposição em aqui por a E você passa a dizer a que lugar E se você tivesse aqui o de onde? O de onde você troca a preposição em pela preposição de Então você diz de que lugar Percebeu? Então o que que ocorre neste caso aqui? Primeiro Onde, aonde, de onde Você só pode usar para lugar Claro que você pode entender também aqui dentro o seguinte Onde quer dizer em que lugar Quer dizer no qual É a mesma coisa Outra coisa que você deve observar é que De onde também pode ser usado como Donde, unindo o de com onde Como você usa isso? Simples Veja aí esses casos aqui Eu digo aqui Ele está Eu digo pra você Ele vai E eu digo pra você Ele veio E você quer saber se você usa onde, aonde ou de onde Como você faz isso? Ah Zezé, eu aprendi que eu olho se tem movimento, se não tem movimento Esquece isso Isso depende de referencial Se eu estiver em cima do caminhão com a minha bolsa E o caminhão estiver andando Em relação a minha bolsa está parada Em relação a você que está lá embaixo me olhando Essa bolsa está em movimento Então isso é referencial Quem explica isso é a física Esquece isso Faz o seguinte Olha pra cá Presta atenção Foca na dica Então está aqui Quem está Está Em Algum lugar Então o que você quer saber? Em que lugar? Portanto Onde? Agora Quem vai Vai A Algum lugar Então o que você quer saber? A Que lugar Portanto Aonde E quem veio? Veio De Algum lugar Então o que você quer saber? De Onde Ou Donde Fácil Não é? Pois é Vai agora pra questão Pra você poder entender isso Quer saber onde a substituição Causou um erro Então vamos lá Considero a vida Uma estalagem Onde Tenho que me demorar Quem tem que se demorar Tem que se demorar Em algum lugar Então onde? Trocou-se pelo em que? Tudo bem Eu falei pra você aqui Que o onde Significa em que? Então em que Ou no qual? Certíssima Na letra B Diz assim Não sei onde me levará Porque não sei nada E trocou-se por aonde Cuidado com essa daqui Porque quem leva Leva A Algum lugar Então foi empregado Indevidamente A troca por aonde Estaria Correto Então foi pedido Pra você marcar Onde a troca Desrespeita A norma padrão Aqui foi feita uma correção Então não é o que eu procuro Na letra C Já diz o seguinte Deixo ao que são Os que se fecham No quarto Deitados Moles Na cama Onde esperam Sem sono Quem espera Espera Em algum lugar Então onde? Correto Trocou-se por aonde O verbo é o mesmo Tá errado Resposta Letra C E na letra D Nem preciso ler a frase Foi trocado de onde Por donde Que a gente viu Que é a mesma coisa Então olha só Uma dica ali no cantinho Que ajuda você A resolver esse problema E ainda A gente mostra A pegadinha da banca Aqui na letra B Fácil estudar assim Não é? Aí você vai lá Anota essa explicação No seu caderno E você já vai sabendo O que a banca gosta De cobrar Olha agora Esta outra questão Aqui da banca Fundep De 2022 Da mesma prefeitura Só que agora Uma questão de nível Superior Então veja que diz o seguinte Releia este trecho Pode existir Existe Mas excepcionalmente E exigi-la Nas leis Ou no cano de revólver É um absurdo Tão grande Como querer impedir Que o sol varie A hora do seu nascimento O pronome destacado Refere-se a Às vezes a banca diz assim O referencial do pronome é Ou seja A que se refere A primeira coisa Que você tem que observar Com muita atenção É que esse Lá É feminino Porque se fosse masculino Estaria lo E singular Porque se fosse plural Estaria las Então tem que se referir A uma palavra No feminino e singular Insanidade É feminino e singular A insanidade Eternidade também Feminino e singular A eternidade Mulher também A mulher Assim como Fidelidade Também Notou? Olha Às vezes A banca coloca Um masculino Ou põe um termo No plural Então isso daí Te ajuda Mas aqui não A banca foi esperta Colocou tudo No feminino e singular Outra coisa que você vai observar É que o lá Nada mais é que o pronome A Os pronomes O A Os As Eles substituem Objetos diretos Então eu falo Por exemplo Assim Entreguei o livro Quem entrega Entrega alguma coisa Não é? Então no caso Aqui é o livro Então eu digo Entreguei o E o Lhe Lhes Ele Aparece aqui Sendo usado Para substituir Objeto Indireto Certo? Então eu falo Entreguei ao Rapaz Quem entrega Entrega alguma coisa Que foi o livro A alguém Então no caso Entreguei Lhe Porque é O objeto indireto Tá joia? Só que aqui Você vai observar O seguinte Foi usado Lá E não há Por quê? Porque quando esse verbo Terminar em R Em S Ou em Z Por exemplo Exigir Quis Que é com S Né? Nós temos aqui O fez Que é com Z A gente corta o R S ou Z Coloca a acentuação gráfica Nessa palavra E transforma aqui Em Lô Lá Lô Lás Então isso daí É para justificar O uso desse Lá Então eu falo Por exemplo Entregar o livro Eu vou dizer Entregá-lo Certo? Joia Então mais uma coisa Interessante Que a gente observou aqui Olhando essa questão Do objeto direto E objeto indireto Por exemplo A pessoa diz assim Amo-lhe O que que acontece? Quem ama 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 alguém Ou alguma coisa Então a gente ama Um objeto direto E não indireto É por isso que eu não posso dizer Amo-lhe Eu teria que dizer Amo-o Ou amo-a Ou amo-os Ou amo-as Depende de quem eu amo Notou? Então é importante isso daí Mas esta questão Ela além de envolver Esse entendimento Do que seria Esse A Da utilização Pelo fato de ser Feminino e singular De ser um objeto direto Claro Quem exige Exige alguma coisa Nós temos que entender Que aqui está escrito Releia este trecho Mas se você ler Apenas o trecho Você não consegue saber O que que pode existir Que existe Mas excepcionalmente Que exigir isso Nas leis Ou no cano de revólver É um absurdo Tão grande Como querer impedir Que o sol varie A hora do seu nascimento Então é necessário Para você entender isso Que você vá Ao texto Certo? Ao texto Então eu peguei A partezinha Aqui ó Que antecede O fragmento O fragmento Está aqui E um pedacinho Que precede Que é O pedacinho Que antecede E esse pedacinho Que pós Né? É o texto Então você vai notar Nesse caso Aqui é o seguinte Aqui diz Todos os experimentos E observa Experimentadores E observadores Dos fatos morais Tem mostrado A insanidade De generalizar A eternidade Do amor Pode existir Existe sim Mas excepcionalmente E exigila Exigir quem? Exigir uma insanidade? Exigir a eternidade? Exigir a mulher? Ou exigir a fidelidade conjugal? Vamos ver Mas exigila Mas exigila Nas leis Ou no cano de revólver É um absurdo Tão grande Como querer impedir Que o sol varia A hora do seu nascimento Então você nota Que falar Querer exigila É querer exigir A eternidade Do amor Então não é querer exigir Uma insanidade Não é querer exigir A mulher E nem a fidelidade conjugal Já que isso não foi mencionado Anteriormente E isso se confirma Depois ao dizer Deixem as mulheres Amar a vontade Não as matem Pelo amor de Deus Então está dizendo aqui Para que se pare com o feminicídio Porque não se pode cobrar de ninguém A eternidade desse amor Então resposta letra B Viu? Se você não volta ao texto Você se complica Certo? Então vamos lá O que eu quero falar para você então Que vai ser um prazer muito grande Que você estude conosco Será um prazer muito grande Ajudar você a realizar esse sonho E olha Não é só o português comigo Você também pode estudar Essa parte de matemática Raciocínio lógico Com o professor Ferrari E é uma fera Tá? Impossível você não aprender com ele Pode ter certeza Que você Adquirindo aí Essa nossa dobradinha Português Raciocínio lógico E matemática Seria 200 questões Comentadas em vídeo Você fará esse curso aí Colocando você lá na frente Nesse concurso público Tá? Pode ter certeza Que estamos aí Para poder ajudar você A passar no concurso E você verá Que tanto português Quanto raciocínio lógico E matemática Podem sim Ser simples assim Muito obrigada Fique com Deus Paz e doce Para você Fique com Deus Fique com Deus